Boa noite, estou aqui com a deputada federal Gleisi Hoffman, iniciando uma nova jornada agora como deputada federal, e ela é a minha entrevistada aqui no blog do Ismael. Boa noite, deputada Gleisi Hoffman. Boa noite, Ismael, boa noite a todos que acompanham o blog, é um prazer muito grande falar com você. Gleisi, nós temos vários eventos, primeiro eu queria saber sobre a tua estreia na Câmara, como é que foi? Olha, foi uma semana bem agitada, não é, Ismael? Porque iniciamos lá com a eleição da mesa, com a formação do bloco, acho que conseguimos, tivemos um passo importante nessa questão da esquerda, da união, da oposição, que foi o bloco do PT, PSB, EDI e PSOL, agora estamos conversando com o PCdoB, com o PDP, e foi também agitada a semana do ponto de vista das próprias ações do governo, da forma como esse pessoal se comporta lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, enfim, mostrou que vai ser de embate, não vai ser algo tranquilo. tanto a eleição do Senado, como as movimentações da Câmara, a visão do presidente Lula e a forma como eles trataram isso, as medidas que já vêm tomando, os posicionamentos dos deputados da base governista, às vezes parecem um bando de moleques, falam um monte de coisa sem conexão, agridem, então não vai ser algo simples ali, nós vamos ter que ter um enfrentamento muito firme, principalmente para defender os interesses e os direitos do povo e dos trabalhadores. Lise, nesse primeiro momento, nessa disputa pela mesa, houve uma espécie de racha na esquerda, o PCdoB foi com o Maia, o Rodrigo Maia, na reeleição, isso não compromete um projeto de unidade futura com esses partidos, ou se o próprio PDT, você acha que dá ainda para resgatar esse pessoal para um campo de esquerda, com um conteúdo mais nacionalista, quanto o projeto neoliberal, que está sendo escancarado, e que retira, como você bem disse, direitos dos trabalhadores, a própria reforma da Previdência, que, na verdade, é o fim da Previdência, vai ser votado daqui a pouco, e daí, como é que a gente volta a montar um núcleo de combate a esse projeto? Sendo que houve uma participação conjunta, porque o presidente da Câmara é quem define a pauta do Congresso, o presidente do Senado. Não nos preocupa isso. A gente fez um grande esforço para estar com o PCdoB, com o PDT, tanto nós, como o próprio PSB, o próprio PSOL, conversaram muito, mas, infelizmente, não teve jeito. Eles tinham uma outra avaliação sobre o processo da Câmara que divergia do que nós tínhamos. Mas o que é importante constatar, Ismael, é que a avaliação, tanto do PCdoB como do PDT, em relação ao que é esse governo e as propostas que ele vai ter para retirar direito do povo trabalhador, é a mesma que nós. Por exemplo, eles se colocam, tanto o PCdoB como o PDT, contra a reforma da Previdência, contra a precarização da legislação trabalhista, contra as privatizações. Nós fizemos um observatório da democracia com as fundações desses partidos. Então, já é um prenúncio de como nós vamos atuar na política lá. Eu tenho certeza que vamos estar juntos, pelo histórico que esses partidos têm e pelos posicionamentos que nós estamos observando. A ideia agora, esse início de governo de Bolsonaro até agora, ele não governou na prática, porque está no hospital, está fora de combate na prática, mas os seus miquinhos amestrados já estão operando. É o caso de Paulo Guedes, que eu acho que tenta puxar o governo com a agenda de atraso, com as reformas que eles dizem, com as privatizações, com a liquidação de sindicatos, enfim, com a pauta retrógrada mesmo. Que avaliação que você faz desse primeiro mês? Vamos completar agora 40 dias de governo Bolsonaro. Qual a avaliação que você tem inicial desse início do governo do Bozo? É um governo de desmonte do Estado brasileiro. O Lula diz uma coisa que é muito certa, e eu pensei muito sobre isso. Ele diz o seguinte, tem gente que ganha para governar, tem gente que ganha uma eleição para destruir. Esses que estão aí ganharam para destruir. liberar a posse de arma, atacar a educação e a universidade, dizer que as nossas estatais são como os filhos drogados, como disse o Paulo Guedes hoje, mexer na política de leite que nós tínhamos no país, ou seja, tirar a taxa anti-dumping da Europa e de outros países, fazendo com que o leite de fora seja competitivo com a nossa produção interna. Isso afeta a agricultura familiar. Estão agora dizendo que vão inaugurar a carteira verde e amarela, onde o trabalhador abre mão do 13º salário de férias. Quer dizer, é um governo de destruição. Estou assustada com isso, porque todas as conquistas, tudo que nós tivemos, que melhorou a vida do povo brasileiro, não só nos governos do presidente Lula, do PT, mas desde a Constituição de 88, está sendo desmontado. Então, é um governo de destruição. Nós não sabemos ainda a reforma da Previdência que vem, mas, pelo que estão falando, não vai ser algo bom para o povo brasileiro. Esse regime de capitalização é o que usaram no Chico e do Pinochet. Claro. Gleise, se você me permitir aqui o merchan próprio, hoje pela manhã eu escrevi uma nota justamente sobre o que você está dizendo. A reforma da Previdência tira a aposentadoria do povo brasileiro e depois tem o Sérgio Moro para prender quem reclama. Ah, tem essa parte ainda. É uma combinação diabólica, muito ruim para a democracia, muito ruim para a economia, é muito ruim em perspectiva de sociedade. É um negócio ruim mesmo. Como diz o presidente Lula, tem gente que ganha a eleição para piorar. Piorar, destruir. Falando em presidente Lula, deputada Gleise Hoffman, essa condenação aí que surgiu da juíza Gabriela Hardt, agora na véspera dela ser defenestrada, que agora tem um novo juiz, como é que você, o PT e o próprio Lula encararam essa nova condenação? No caso do sítio de Atibaia, é uma condenação de 12 anos e 11 meses. Parece que tem uma disputa pelo protagonismo em condenar Lula. A juíza aí se apressou para dar a atenção porque ia sair, então quis logo aparecer. mas foi tão apressada e descuidada e isso evidenciou tanto que não tinha prova contundente que ela multiplica ou duplica os delatores de uma pessoa faz duas. Então diz que a delação do Léo Primeiro corroborou a de José Aldemar, dizendo que as pessoas são a mesma, é a mesma pessoa. É muito ruim isso, mostra a precariedade com que o presidente Lula está sendo julgado, condenado, sem prova de novo, sem crime tipificado. Como é que você tipifica no caso do Lula a corrupção passiva? Nem o governo não estava, quando foi acusado disso, para você ser processado por corrupção passiva. É um ato que você faz durante o governo. Enfim, são várias questões que a gente questiona. E quer se adiantar a decisão do Supremo sobre a questão da condenação em segunda instância. Querem condenar Lula antes que o Supremo julgue no dia 10 de abril essa ADC. Presidente... Presidenta Glaze Hoffman e deputada, eu estou ainda acostumando com a ideia de deputada. Até esses dias você era senadora da República, no Paraná aqui. Glaze, essa questão da condenação do Lula e da prisão do Lula. Nós tivemos vários eventos importantes, como a mala de 51 milhões do Geddel, lá na Bahia, que foi encontrada. Foi dele. Ele está solto, me parece. A questão também do Aécio, que um primo dele foi fragado com a malinha recheada de dinheiro. alguns milhões. E fora ainda, várias relações de todos os empreiteiros que deram dinheiro para ele, para campanhas, etc. E para a irmã dele, aquela coisa toda. O que ocorre? Que só o Lula é condenado. Veja, eu não defendo que todo mundo seja preso. Pelo contrário, eu defendo o amplo direito à defesa, as garantias condicionais. Eu quero o seguinte, que o Lula tenha direito aos mesmos benefícios de dúvidas, inclusive, que esses personagens têm. O caso mesmo patente é do próprio Beto Richa, aqui do Paraná. Muitos perguntam, eu, você não defende a prisão do rapaz? Eu falo, não, ele tem direito à ampla defesa, a todas as garantias condicionais. Então, você não acha muito estranho isso? Você acha que, em perspectiva, não desmoraliza todo o sistema judiciário? Com certeza, é bem estranho e desmoraliza. A perseguição do presidente Lula ao presidente Lula é evidente. E não somos nós, do PT, só que dizemos, juristas de renome internacional aqui do Brasil, artistas, intelectuais, todos ficam muito impactados com a questão como o presidente Lula foi processado, julgado, condenado, preso. Não tem provas. O que nós queremos para o presidente Lula é que ele seja tratado dentro da lei, no devido processo legal. Lula não está acima, mas não está abaixo da lei. Por que tratam o Lula dessa forma? Só tem uma justificativa, Ismael. É política. Eles têm medo de Lula. Eles sabem que Lula tem uma conexão forte com o povo. Se Lula estiver solto, Lula sabe o que falar, o que fazer e como liderar um processo de resistência a esse governo de Esmontes que está aí. Então, eles prendem Lula por conta disso. Não tem outra justificativa. Você acha que o STF vai apreciar a questão da prisão em segunda instância e, por consequência, libertar Lula? Ou você acha que isso é um processo que deve ser construído com muita mobilização? Olha, eu não sei qual vai ser a posição do Supremo. Se fosse, na leitura que nós tínhamos há uns seis, sete meses, eu diria que o Supremo iria revogar a decisão anterior de prisão em segunda instância. Mas hoje eu já não tenho certeza sobre isso. As coisas estão muito instáveis no Brasil, institucionalmente. O Lula costuma dizer que a prisão dele é política e, como política foi, vai ter que ter a libertação pela política. Nós vamos ter que mobilizar muito a sociedade. Não vamos deixar de lutar no judiciário. A luta judicial vai continuar. Mas nós sabemos que o que vai ser preponderante aí é uma luta política. Gleice, para a gente fechar essa nossa entrevista, eu gostaria de você engatar-se essa questão das mobilizações pela liberdade de Lula com o Congresso Nacional do PT. Eu sei que amanhã, esse sábado, agora, pela manhã, o PT Nacional realizará uma reunião da executiva para definir datas, calendários para as eleições internas municipais, estaduais e a nacional. Como é que está isso, hein? Então, amanhã é a nossa reunião da executiva, amanhã e domingo. E domingo é aniversário do PT, fazemos 39 anos de existência, de luta. Parabéns, PT. Obrigada. Vamos fazer um ato aqui em São Paulo e vamos ter atos em todo o Brasil, inclusive de solidariedade, desagravo ao Lula, atos Lula livre. e vamos definir aí o nosso calendário. Devemos realizar o nosso Congresso Nacional no mês de agosto. E as eleições para a direção vão depender ainda do plebiscito que nós vamos fazer interno no PT. Se os nossos militantes filiados querem eleger diretamente a direção do PT, como é hoje, ficar no município do que é hoje, ou voltar ao tempo do Congresso, em que se tiravam delegados pelos municípios, pelos estados e os delegados elegiam a direção. E qual é a sua preferência, presidente? Oi? E qual é a sua preferência, eleição direta ou indireta? Eu prefiro a direta. Eu acho que a gente tem que ter um momento de debate político. Então, o Congresso vai cumprir esse papel. Até porque nós temos que reposicionar o partido estrategicamente, a mudança de cenário radical. Nós entendemos que estamos fazendo uma transição para um novo regime político. É diferente do que nós vivemos até agora, após a Constituição, esse período democrático. Então, o Congresso é vital. Temos que ter o debate político. Mas eu gosto muito dos militantes, dos filiados, votando nos dirigentes. Isso dá condições de participação, mobiliza o partido, fortalece as nossas assistências. Eu acho que é uma forma que o PT encontrou de fazer essa movimentação. Uma boa experiência. Deputada Glaze Hoffman, presidente nacional do PT, foi entrevistada aqui, está sendo entrevistada aqui pelo blog do Ismael. Deputada, eu agradeço a sua disposição, a sua generalidade, e me coloco aqui à disposição para ouvir o que o PT tem a dizer para o Brasil e para o mundo. Eu queria agradecer muito, viu, Ismael, e parabenizar você, porque o seu blog tem sido fundamental para a gente ter um contraponto, principalmente no Paraná, onde nós temos uma imprensa muito conservadora, com muitas dificuldades de passar uma versão que não seja a versão oficial do governo, e isso prejudica muito o entendimento das pessoas do momento que nós estamos vivendo. A pluralidade na comunicação é fundamental. Nós temos que ter meios de comunicação que proporcionem as pessoas a terem todas as versões possíveis da política, as avaliações, os posicionamentos, e o teu blog tem um papel fundamental. queria te parabenizar pela força, inclusive, você já virou um blog de referência nacional. É verdade. antigos aí e tenho uma grande aceitação, é muito legal. Você é comunista já há alguns anos, há uns quatro, cinco anos. Então, eu quero informar a você e os nossos espectadores que o blog Ismael é o terceiro mais lido do país. Além de ser o líder absoluto no Paraná, é também o terceiro entre os que atuam no segmento político por ser o mais acessado do país segundo todas as métricas confiáveis e de mercado nas agências de publicidade. Então, muito obrigado, e até a próxima. Até, Ismael. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.